Música Como é que é quando eles chegam a primeira vez? A primeira vez... é tudo muito fofo, né? Na primeira vez, porque eles não sabem o que está acontecendo, que ambiente é esse, que cheiro são esses. Então, eles ficam acuados, eles dão mais possibilidade de a gente poder manuseá-los. Na primeira vez, normalmente, é filhote, então é muito fofo. Quando já é um cão adulto, aí cabe a cada um de nós, o profissional que vai manusear esse animal, respeitar as limitações deles, porque cada animal tem uma limitação. Uns não gostam que manipulem na pata, outros não gostam que manipulem no rosto, na orelha. Então, nós temos que sentir, observar e respeitar as limitações para a gente poder conseguir trabalhar com esse animal da melhor forma possível. Então, o tosador, no caso, ele também entende muito do comportamento do animal, né? Sim, faz parte do nosso trabalho e da nossa formação conhecer o comportamento, inclusive das raças, das classes, de cada raça, cada classe tem um comportamento que já é específico, que ele carrega geneticamente. Então, não é uma via de regra, mas a gente sabe que os terriers são mais agressivos, então a gente já trabalha com um resguardo maior, a gente já sabe que os chichis são mais calmos, tranquilos, que gostam mais de deitar. Então, a gente já, quando a gente pega no cãozinho, a gente já tem um espírito preparado para ele. Pode ser que aquilo tome uma outra mão, mas a grande maioria segue um comportamento, um padrão de comportamento. Então, a gente lidar com cada um de acordo com esse comportamento.